Por que a conquista de Canaã no primeiro momento teria sido um ato de fé e quando os israelitas decidiram atacar, foi vista por Deus como um ato de presunção? Será que a questão era motivação? Comenta aí! Embora o pecado possa ser perdoado, convivemos diariamente com as consequências de nossos próprios pecados. O tema do nosso guia de estudos da palavra de Deus hoje, sexta-feira, é Estudo Adicional. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte, Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome toda esta multidão. Êxodo 16, verso 3. Durante toda esta semana em nosso canal, nós analisamos as consequências de uma vida inquieta e rebelde. E mais, a relação entre a pecaminosidade da natureza humana caída e a falta de paz interior. A inquietação é aquele tipo de descontentamento persistente com a vida, quando as pessoas lutam contra as circunstâncias que não estão de acordo com as suas próprias expectativas e falham tragicamente em aceitar outros termos que não sejam os seus. A inquietação e a rebeldia levam a decisões precipitadas e as consequências muitas vezes são terríveis. Escravos no Egito não comiam carne com muita frequência. Então, o povo provavelmente estava fantasiando o momento que aparentemente nunca havia acontecido. Sabe, Deus ama demais o seu povo para ignorar as suas necessidades. Deus atendeu a necessidade de alimentar os israelitas com o pão do céu. Entretanto, os israelitas ignoraram este ato de bondade de Deus. Geralmente, a ingratidão denota imaturidade espiritual. Você sabia que a gratidão é um sentimento genuinamente cristão? Os israelitas estavam exaustos e cansados, que só pensavam em suas necessidades imediatas. O manar do deserto foi uma poderosa demonstração do cuidado de Deus por seu povo. Sabe, às vezes o sofrimento emocional profundo decorre de uma condição física e mental que requer solução médica. Mas na maioria das vezes, como no caso do povo de Israel, é a falta de fé que geralmente traz inquietação e ansiedade. Misericórdia, Senhor! Com certeza foi a falta de fé nos espias que Moisés enviou para espiar a terra, que gerou murmuração e rebeldia direta contra a liderança do próprio Deus. Apesar da rebelião do povo, Moisés, o líder por excelência, não abandonou o povo naquela situação. Ele intercedeu em favor dos israelitas até ter a certeza de que Deus pouparia o seu povo e, por fim, o conduziria à terra que manava leite e mel. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar do cativeiro do pecado. Jesus, nosso intercessor diante do Pai, nunca irá nos abandonar. Hoje, Ele intercede por mim e por você. Amém! O desejo de Jesus é nos levar para o céu, para que um dia possamos viver a eternidade ao lado dEle. Eu espero em Deus que você possa ter um dia de hoje abençoado na presença do Eterno. Vamos orar! Nosso bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor! Porque nós confiamos em Tua Palavra, nós confiamos em Ti, Senhor! Nós temos fé que o Senhor tem cuidado de nós, que tem suprido as nossas necessidades. Não permita, Senhor, que nada venha tirar a nossa paz. Mas, olha, bondoso Deus, nos livra, inclusive, Senhor, das consequências dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Deus! Nos dê um dia abençoado e que esse dia possa ser um dia repleto de bênçãos na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Fica com Deus! Fique na paz! Maranata! Maranata!